E hoje em Prudente o Procon esclarece dúvidas e orienta sobre os direitos dos consumidores. É uma tenda, gente, que foi montada na Praça 9 de Julho no centro da cidade. Eu vou chamar o Rubens Nakato para falar então sobre essa ação. Nakato, quais são as principais reclamações dos consumidores? Bom dia para você. Por conta dos empréstimos consignados que estão ali inseridos nas instituições bancárias, que são aí as grandes campeãs entre as reclamações dos consumidores e também por conta das empresas de telefonia que também encabeçam esse ranking de reclamações. Vamos entender um pouco mais como é que está funcionando essa ação de orientação para que as pessoas não entrem em fria, viu? Estou aqui então com a Camila que é responsável pelo Procon Municipal aqui em Prudente. A Ação na Praça, essa tenda aqui justamente para receber a população para tirar dúvidas realmente sobre os direitos do consumidor. Não é, Camila? Bom dia. Bom dia. Isso, realmente. O Procon Municipal de Presidente Prudente, em conjunto com a Fundação Procon do Estado de São Paulo, está aqui na Praça 9 de Julho, até as 16h30, para fornecer orientação sobre a relação de consumo, dúvidas a respeito dos direitos e deveres dos consumidores e distribuição de panfletos educativos. A gente está falando de uma ação de orientação, mas caso haja alguma demanda que precise de uma atenção maior, essa pessoa é encaminhada para um atendimento, para um acompanhamento mais específico também, Camila? Como é que é isso? Isso. Aqui a gente está recepcionando o consumidor, orientando, falando o que ele tem direito, o que dá para ser solucionado, passando a documentação necessária e direcionando ao nosso Procon Municipal, para estar sendo atendido e resolvendo o problema dele. Camila, a gente falou de instituições bancárias e empresas de telefonia que encabeçam essa lista de reclamações. As pessoas têm conseguido, ao procurar o Procon, uma solução dos problemas que elas acabam tendo aí nesse meio tempo? Sim. O Procon notifica o fornecedor para que apresente esclarecimento sobre aquele acontecimento, que apresente uma solução para o consumidor daqueles fatos e que solucione aquele problema. Fora aqui na praça também, pessoal, vocês continuam atendendo normalmente na sede do Procon, o pessoal pode procurar normalmente também atendimento. Isso. O Procon Municipal, ele está atendendo de segunda a sexta-feira, de forma presencial, das nove às dezesseis horas, e lá no Centro Cultural Matarazzo, na rua Quintino Bocaiúva, 749. Certo, Camila. Obrigado pelas informações e esclarecimentos importantíssimos para o consumidor ficar atento aos direitos, como a gente já falou essa semana aqui, em outra ação também que está sendo realizada na OAB, onde inclusive o Procon está presente também. Jéssica. Às vezes as pessoas têm essas dúvidas na Cato e preferem ficar adiando. Ah, depois eu vou atrás disso, depois eu resolvo. Então não. Aproveita que hoje tem toda uma ação especial voltada para você que é consumidor e vai lá e já tira tudo a limpo, tanto na tenda quanto na OAB. Tem programação imprudente também em toda a região para você se orientar. Obrigada, na Cato. Bom trabalho. Obrigada, na Cato. Obrigada, na Cato. Obrigado.